O Jardim do Éden era o lugar perfeito que Deus criou para o primeiro casal humano, Adão e Eva. Lá eles tinham tudo o que precisavam e viviam em harmonia com a natureza e com o Criador. Mas um dia, eles desobedeceram a única ordem de Deus. Não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por causa disso, eles perderam a inocência, a comunhão com Deus e o direito de morar no jardim. Deus então os expulsou do jardim e colocou querubins, que são anjos poderosos, e uma espada flamejante que girava em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida, que dava a imortalidade. Assim, ninguém mais poderia entrar no jardim e comer do fruto que daria a vida eterna. Mas o que aconteceu com o jardim depois que Adão e Eva saíram? Quem ficou responsável por cuidar dele? Será que ele ainda existe? E se existe, onde ele está? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo, usando a Bíblia e os apócrifos como fontes. Saudações pessoal antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal, para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante e misterioso. Quem protegeu o jardim do Éden depois que Adão e Eva foram expulsos? Será que ele ainda existe? Essas são algumas das perguntas que vamos tentar responder neste vídeo, usando a Bíblia e os apócrifos como fontes. A Bíblia é o livro sagrado dos cristãos, que contém a revelação de Deus para a humanidade. Ela é dividida em duas partes. O Antigo Testamento, que narra a história do povo de Israel e as profecias sobre o Messias. E o Novo Testamento, que narra a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a história da Igreja Primitiva. A Bíblia tem 66 livros que foram escritos por cerca de 40 autores diferentes, inspirados pelo Espírito Santo, ao longo de mais de 1.500 anos. Os apócrifos são livros que não fazem parte da lista oficial da Bíblia, mas que foram escritos na mesma época ou um pouco depois dos livros bíblicos. Eles podem ter valor histórico e moral, mas não foram inspirados por Deus, portanto não servem para formar doutrinas ou ensinamentos fundamentais. A Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa aceitam alguns livros apócrifos como parte da Bíblia, mas a maioria das igrejas cristãs não os reconhece como autoritativos. Alguns desses livros são Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque 1 e 2, Macabeus, entre outros. A primeira coisa que precisamos saber é onde ficava o Jardim do Éden? A Bíblia nos dá algumas pistas sobre a sua localização. Em Gênesis 2, 10, 14, lemos que um rio saía do Éden e se dividia em quatro braços. O Pison, que rodeava a terra de Avilá, onde havia ouro, bidélio e onyx. O Geom, que rodeava a terra de Cuxi. O Tigre, que corria pelo oriente da Assíria. E o Eufrates. Esses nomes nos indicam que o Jardim ficava na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no atual território do Iraque. Essa região era conhecida como o Berço da Civilização, pois ali surgiram as primeiras cidades, escritas, leis e impérios da história humana. Esses nomes nos indicam que o Jardim ficava na região da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, no atual território do Iraque. Essa região era conhecida como o Berço da Civilização, pois ali surgiram as primeiras cidades, escritas, leis e impérios da história humana. Mas será que o Jardim ainda existe nessa região? A resposta é provavelmente não. Isso porque, depois que Adão e Eva foram expulsos, o mundo sofreu muitas mudanças geográficas, climáticas e históricas, que podem ter alterado ou destruído o Jardim. Uma dessas mudanças foi o dilúvio, que aconteceu no tempo de Noé, cerca de 1.600 anos depois da criação. A Bíblia nos conta que Deus enviou um grande dilúvio sobre a terra, que durou 40 dias e 40 noites, e cobriu todas as montanhas. Somente Noé, sua família e os animais que estavam na arca sobreviveram. Depois do dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e seus descendentes, e colocou o arco-íris no céu como sinal dessa aliança. O dilúvio pode ter sido um dos fatores que contribuíram para a destruição ou desaparecimento do Jardim do Éden. A água pode ter arrastado ou soterrado o jardim, ou alterado o curso dos rios que o rodeavam. Além disso, o clima pode ter mudado drasticamente depois do dilúvio, tornando a região mais árida e desértica. Outro fator que pode ter afetado o jardim foi a construção da torre de Babel, que aconteceu alguns anos depois do dilúvio. A Bíblia nos conta que os descendentes de Noé se reuniram na planície de Sinar, que ficava na Mesopotâmia, e decidiram construir uma cidade e uma torre que chegasse até o céu para fazer um nome para si mesmos e não se espalharem pela terra. Mas Deus não gostou dessa atitude e confundiu a língua deles fazendo com que se separassem e se dispersassem pelo mundo. A cidade e a torre ficaram conhecidas como Babel, que significa confusão. A construção da torre de Babel pode ter sido uma tentativa de invadir ou se aproximar do Jardim do Éden, que talvez ainda existisse naquela região. Mas Deus impediu esse plano e fez com que os homens se afastassem do Jardim. Além disso, a cidade e a torre podem ter causado danos ao meio ambiente, poluindo ou destruindo o Jardim ou interferindo na sua proteção divina. Outros fatores que podem ter afetado o Jardim foram as guerras, as invasões, as migrações, as mudanças climáticas, os terremotos, os vulcões e outros eventos naturais ou humanos que ocorreram ao longo da história. Portanto, é muito provável que o Jardim do Éden não exista mais na sua forma original, ou que esteja tão modificado ou oculto que não possa ser reconhecido ou encontrado pelos humanos. Uma possibilidade é que os querubins e a espada flamejante tenham sido removidos por Deus depois do dilúvio, ou depois da construção da torre de Babel, ou depois de algum outro evento que tenha tornado o Jardim inacessível ou irrelevante para os humanos. Nesse caso, eles podem ter voltado para o céu ou para algum outro lugar que Deus tenha designado para eles. Essa ideia é apoiada por alguns versículos da Bíblia que mostram que Deus pode enviar ou retirar os seus anjos de acordo com a sua vontade e propósito. Por exemplo, em Gênesis 28, 12, Jacó sonha com uma escada que liga o céu e a terra e vê os anjos de Deus subindo e descendo por ela. Em 2 Reis 6, 17, Eliseu ora para que Deus abra os olhos do seu servo e ele vê o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor deles. Em Mateus 26, 53, Jesus diz que poderia pedir ao Pai que enviasse mais de 12 legiões de anjos para o livrar da crucificação. Esses exemplos mostram que os anjos podem se mover entre o céu e a terra conforme a ordem de Deus. Outra possibilidade é que os querubins e a espada flamejante tenham permanecido no lugar onde estava o Jardim do Éden, mas que tenham se tornado invisíveis ou inacessíveis para os humanos. Nesse caso, eles podem estar em outra dimensão, ou em um plano espiritual ou em um estado de hibernação, ou em alguma outra condição que os torne indetectáveis ou intocáveis pelos humanos. Essa ideia é apoiada por alguns livros apócrifos que sugerem que o Jardim do Éden ainda existe, mas que está escondido ou protegido por uma barreira sobrenatural. Por exemplo, no livro de Enoque, que é um livro apócrifo que contém visões e revelações do patriarca Enoque, que foi arrebatado por Deus antes do dilúvio, lemos que Enoque foi levado por um anjo para ver o Jardim do Éden, que estava em um lugar alto e glorioso, cercado por um muro de fogo. Lá ele viu a árvore da vida, a árvore do conhecimento e outras árvores maravilhosas, e também os querubins e a espada flamejante que guardavam o jardim. O anjo disse a Enoque que aquele era o lugar onde Adão e Eva foram criados, e que ninguém poderia entrar ali, a não ser que Deus permitisse. Em outro livro apócrifo, chamado Apocalipse de Moisés, que é uma versão grega do livro de Adão e Eva, Lemos que Adão, antes de morrer, pediu a Eva que fosse até o Jardim do Éden e trouxesse um pouco do óleo da árvore da vida para ungir o seu corpo e ressuscitá-lo. Eva foi até o jardim, mas encontrou um anjo que a impediu de entrar, e lhe disse que o óleo da árvore da vida só seria dado aos justos no fim dos tempos. Esses exemplos mostram que o Jardim do Éden pode estar em um lugar secreto ou sagrado, que só pode ser visto ou visitado por pessoas especiais ou escolhidas por Deus. Uma terceira possibilidade é que os querubins e a espada flamejante tenham sido simbolizados ou representados por outros objetos ou pessoas que Deus usou para guardar ou revelar o seu plano de salvação para a humanidade. Nesse caso, eles podem estar relacionados com o tabernáculo, o templo, a arca da aliança, o trono de Deus, o sacerdócio, a lei, os profetas, o Messias, a igreja ou outros elementos da história da redenção. Essa ideia é apoiada por algumas passagens da Bíblia que mostram que Deus usou imagens ou figuras dos querubins e da espada flamejante para se comunicar ou se manifestar aos humanos. Por exemplo, em Êxodo 25, 18, 22, Deus ordena a Moisés que faça dois querubins de ouro batido e os coloque sobre a tampa da arca da aliança, que era o lugar onde Deus se encontrava com o seu povo. Em 1 Reis 6, 23, 28, lemos que Salomão fez dois querubins de madeira de oliveira e os colocou no lugar santíssimo do templo que era a casa de Deus em Jerusalém. Em Ezequiel 1, 4, 28, vemos a visão que o profeta Ezequiel teve da glória de Deus que apareceu como um redemoinho de fogo com quatro seres viventes que tinham quatro faces, quatro asas e rodas cheias de olhos e que eram identificados como querubins. Em Hebreus 4, 12, lemos que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas e julgando os pensamentos e intenções do coração. Em Apocalipse 1, 16, vemos a descrição de Jesus Cristo, que tinha na sua mão direita sete estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esses exemplos mostram que os querubins e a espada flamejante podem ter um significado espiritual ou profético que aponta para a presença, a santidade, a justiça, a sabedoria e a graça de Deus. Esta foi a história de hoje. Se este vídeo lhe entreteu e contribuiu para o seu crescimento, fé e edificação, peço que nos ajude se inscrevendo em nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito e edifica o nosso trabalho. Agradecemos e apreciamos a sua audiência e companhia. Desejamos profundamente que Deus abençoe você e sua família. Até a próxima! Tchau!